Se você já se perguntou como o Warren Buffett se tornou um dos investidores mais bem-sucedidos da história ou como ele construiu uma fortuna duradoura, este vídeo é exatamente o que você precisa. Prepare-se para descobrir os segredos por trás das escolhas financeiras inteligentes que fizeram de Warren Buffett um ícone do mundo dos negócios e dos investimentos, desde compras impulsivas até investimentos sábios. Vamos explorar as lições que ele nos ensina sobre como gastar dinheiro com sabedoria. Esteja pronto para desvendar 7 hábitos de gastos desnecessários e aprender como evitar armadilhos financeiros com o pespicácio de alguém que transformou uma pequena quantia em uma fortuna imensa. Não perca a oportunidade de dar passos significativos em direção a uma vida financeira mais conscientes e recompensadora. Aperte o play e vamos começar esta jornada rumo ao conhecimento financeiro. Aprender a gastar dinheiro de forma sábia é crucial para alcançar metas financeiras, evitar dívidas, criar uma reserva de emergência e reduzir o estresse financeiro. Isso envolve escolher com cuidado, buscar valor em compras e desenvolver hábitos positivos que promovam liberdade financeira e crescimento pessoal. Antes de revelar o primeiro hábito que você deve evitar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Você perde muito conteúdo de qualidade não sendo inscrito. Então vamos para o hábito 1, compras impulsivas e produtos de marca. O Aaron Buffett é conhecido por ser investidor valorativo, o que significa que ele valoriza a avaliação cuidadosa dos ativos e das empresas antes de investir. Essa mentalidade também reflete em sua opinião sobre gastos pessoais. Ele frequentemente enfatiza a importância de evitar compras impulsivas e de focar no valor real dos produtos, em vez de se deixar influenciar apenas pela marca. Buffett é conhecido por suas escolhas de estilo de vida frugal e vive em uma casa modesta, demonstrando que ele próprio não é adepto de gastos extravagantes. E aí você concorda com ele? Isso realmente é um gasto desnecessário? Deixe aqui no comentário a sua opinião e vamos para o hábito 2, que você deve evitar, segundo o Aaron Buffett, maior investidor da bolsa de todos os tempos. E o hábito 2 é gastos com comidas e bebidas caras. Buffett é conhecido por sua abordagem sensata em relação à comida e às despesas relacionadas. Ele é famoso por suas referências alimentares simples e por frequentemente comer em restaurantes populares, mesmo sendo uma das pessoas mais ricas do mundo. Isso reflete sua opinião sobre a importância de evitar gastos excessivos em refeições caras e de manter o foco na eficiência e no real valor. Mais uma vez, inscreva-se no canal e deixe o seu like. E vamos para o gasto desnecessário de número 3, assinaturas e serviços desnecessários. O Aaron Buffett muitas vezes fala sobre a necessidade de evitar gastos supérfluos e manter os custos baixos. Ele provavelmente teria uma visão negativa sobre a acumulação de assinaturas e serviços que são realmente utilizados. Sua filosofia de vida é baseada na simplicidade e no uso sábio do dinheiro, o que implicaria em evitar assinaturas e serviços desnecessários. E aí, você é daquele que assina tudo, até revista que nem lê mais e fica acumulando lá no seu banheiro? Então, deixe aqui nos comentários a sua opinião. E vamos para o gasto 4, desnecessário segundo o mestre Buffett. E o quarto hábito que você deve evitar são compras por impulso online. Buffett é um defensor da tomada de decisões informadas e da pesquisa cuidadosa antes de fazer qualquer investimento ou gasto. Compras por impulso online podem facilmente levar a gastos desnecessários. Ele provavelmente aconselharia a tomar medidas para evitar compras impulsivas, considerando o real valor do produto e a real necessidade antes de comprar. E aí, você concorda com ele nesse gasto desnecessário? Porque às vezes você acaba comprando muita coisa online ali porque você não tem aquela sensação ali de perda, nem de estar tirando dinheiro do bolso e indo na loja comprar. Mas, deixe aqui nos comentários a sua opinião que importa e vamos para o gasto 5, desnecessário segundo o Aaron Buffett. E o quinto gasto desnecessário, atualizações constantes de tecnologia. Buffett é conhecido por sua abordagem de investimento a longo prazo, o que também se reflete em suas opiniões sobre tecnologia. Ele pode ver as atualizações constantes de tecnologia como gastos que não são essenciais, especialmente se os produtos antigos ainda são funcionais. Sua abordagem conservadora em relação a gastos poderia ser aplicada aqui, incentivando a avaliação cuidadosa antes de gastar em atualizações tecnológicas. E aí, você é daqueles que fica querendo trocar de iPhone o tempo todo, ou mesmo daquele que quer trocar de carro todo ano, você tem uma condição financeira um pouco melhor e acha que pode estar trocando de carro, está trocando de iPhone, ou mesmo de Samsung, né, que é o S5, S20, sei lá qual mais, já deve estar no S30. Então, deixa aqui nos comentários a sua opinião. E vamos para a sexta parte aqui, o sexto gasto desnecessário segundo o Aaron Buffett. E o número 6 é dívidas com juros altos. O Aaron Buffett é conhecido por seu ceticismo em relação a dívidas de consumo. Ele frequentemente aconselha as pessoas a evitarem dívidas com altos juros, como cartões de crédito, que podem se acumular rapidamente. Sua opinião é que a dívida deve ser usada com sabedoria e preferencialmente evitada, especialmente quando envolve altas taxas de juros. E aí, você é daquele que faz cartão toda hora, que entra numa loja, como Americanas e várias outras aí que ficam te oferecendo cartão o tempo todo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Evite esse monte de cartão de crédito que você fica toda hora pagando um cartão com a dívida do outro. Paga um cartão com o crédito do outro, na verdade. E vamos para o sétimo aqui da lista. O sétimo gasto desnecessário que você deve evitar a todo custo. Investimentos não informados. Como um dos investidores mais bem-sucedidos da história, o Aaron Buffett é um grande defensor de investir em empresas e ativos que se compreende completamente. Ele provavelmente enfatizaria a importância de aprender sobre investimentos antes de gastar dinheiro neles. Sua filosofia é que o conhecimento é a base para tomar decisões financeiras sólidas. Ou seja, Buffett quer que você vista o mercado financeiro, beleza. Mas ele quer que você conheça muito bem a empresa que você está investindo antes de pôr o dinheiro nela. Não vai investir em empresas simplesmente porque você viu um canal no YouTube assim como o meu. Eu não dou dica de investimento, mas vamos supor que sou eu que vejo lá uma empresa qualquer e falo, essa empresa é maravilhosa, você tem que comprar. Você não deve confiar em mim se eu estiver te dando dica de investimento. Ou qualquer outra pessoa aqui na internet, tá bom? Neste ponto crucial da nossa jornada pela sabedoria financeira, é hora de olhar para trás e relembrar os 7 hábitos de gastos desnecessários que desendamos. Todos eles moldados pela perspicácia e experiência de Aaron Buffett. Ao explorar cada um desses hábitos, absorvemos uma compreensão mais profunda de como as escolhas financeiras podem impactar nossas vidas. O Aaron Buffett, o lendário guru dos investimentos, nos apresentou uma filosofia marcante que ecoa até os dias de hoje. Não economize o que sobrou depois de gastar, mas gaste o que sobrou depois de economizar. Suas palavras ressoam como um lembrete constante de que a base de uma vida financeira sólida reside na alocação sábia de nossos recursos, colocando a ênfase não somente no consumo imediato, mas também no investimento em nossos objetivos de longo prazo. Ao refletir sobre nossos próprios hábitos de gastos, somos investigados a examinar cada cada escolha, cada compra e avaliar como ela alinha com nossos objetivos financeiros e valores fundamentais. Essa introspecção é uma ferramenta poderosa para moldar nosso relacionamento com o dinheiro e para cultivar uma mentalidade financeira mais consciente. Agora eu convido você, nosso estimado espectador, a compartilhar sua própria jornada financeira conosco. Compartilhe suas experiências, insights e dicas valiosas nos comentários abaixo. A troca de ideia enriquece nossa compreensão coletiva e nos capacita a tomar decisões ainda mais informadas. E se você deseja continuar explorando o mundo das finanças pessoais e investimentos, não perca a oportunidade de se inscrever aqui no canal, clique no botão de inscrição e deixe seu like e ative o sininho para receber notificações sempre que lançarmos novos vídeos relacionados a temas financeiros. Juntos continuaremos a aprimorar nossas habilidades e a construir um futuro financeiro mais seguro. E chegamos ao fim dessa jornada esclarecedora. Eu agradeço a você, querido espectador, por investir o seu tempo em nossa busca por conhecimento financeiro. Se você deseja obter mais informações, recursos ou entrar em contato, confira as informações adicionais na descrição abaixo do vídeo. E lembre-se de que a educação financeira é uma ferramenta poderosa. Estamos aqui para apoiar a sua jornada em direção a uma vida financeira mais estável e bem-sucedida. Lembre-se sempre, o poder de gastar com sabedoria está em suas mãos. Então, clica aqui do lado que vão ter dois vídeos e indicativos, clica um deles e continue assistindo ao meu conteúdo. Bons investimentos, invista com sabedoria e até a próxima!